Olá e sejam bem-vindos à nossa emissão em direto. Temos um jogo pela frente fantástico. Uma verdadeira matiné. Por isso, nem pensem em passar pelas brasas, nem fecham os olhos. O tempo está bastante adequado à ocasião. Um céu azul, perfeito, pouco vento. Eu diria que nenhum vento ideal para a prática do futebol. O chamado desporto-rei. O estádio do dragão fica na invicta cidade do Porto e o azul fica-lhe mesmo bem. E a bola já rola. Lança-se a bola com os pés. Passe longo. Bola no espaço. É perigoso. Vira para a direita. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. A bola tem espaço para centrar. Falta bem assinalada. Mete para trás. A bola chega até ele. Cruza. Será que a bola vai chegar até ele? Seferovic. Passa muito perigoso. Weigel. Seferovic. Rafa Silva. Seferovic. A oportunidade. Goal! É do Benfica. O guarda-redes não teve hipóteses neste lance. A bola sai com muita velocidade, atravessa uma floresta dos jogadores. Quando ele a viu, já era tarde para defender. Ausfeira. Estou procurando? O guarda-redes não teve hipótes. Não é necessário. Fantana. A bola sai com muito. Angostrad, ah! abilityoup... nome food soup스水. Muito bem. Gostou, assim. Eu vou levar o solo ferro. E temos finalmente um golo Trabalharam bem para conseguir o primeiro golo da partida Mas o trabalho tático começa agora A bola chegou até ele Joga rasteiro para as costas dos defesas E sai um passo longo lá para a frente Pizzi Pizzi procura distribuir Rafa Silva Tenta abrir uma brecha na defesa Seferovic Míssele teleguiado Um tiro perfeito É para ver e rever muitas vezes É um golo fantástico É o sufoco total Mais um golo em menos de 5 minutos Era preciso um guarda-redes capaz de parar uma bala Para impedir este golo Foi um remato fantástico Acertou na bola com toda a força E depois foi só vê-la sair disparado em direção à baliza E está a 2-0 Ritmo muito forte O adversário não consegue recompor-se Sem sofrer logo outro golo Foi um golpe anímico muito duro, Pedro O jogo recomeça com o lançamento Seferovic Rafa Silva Seferovic Alex Grimaldo Procura o perigo com este... Vai sair o remate Já está Três golos de vantagem Cheira à goleada Estenderam-lhe ali a passadeira vermelha até ao golo Sim, ele explorou muito bem o espaço em frente à baliza E concluiu com precisão cirúrgica E faz o e-trick Ele está imparável Três golos Um sentido de baliza perfeito Está a 3-0 agora Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa Isto força o erro A equipa fica com a cabeça perdida Emocionalmente destabilizada Muita qualidade nos pés Não vacilou Foi determinado e conseguiu fazer o corte Rafa Silva Não consegue aguentar a carga do adversário E o árbitro indica o fim do primeiro tempo Três golos e 3 a 0 Uma equipa está a levar um banho de bola É um jogo de sentido único, Pedro Esta equipa domina, ataca, faz golos O árbitro marca o início da segunda parte Foi mais forte que o adversário Ruben Miquel E tenta jogar comprido Alex Grimaldo Alex Grimaldo Procura alguém no ataque Entrega mais à direita Procura alguém mais à frente Otamendi Pise Passe longo lá para a frente Rafa Silva Na boca do Seferovic atira para o golo Este é para mais tarde recordar Que golaço E voltam a ampliar a vantagem É impressionante Como a equipa se desdobrou rapidamente Para lançar o contra-ataque O bloco transformou-se Numa verdadeira seta Apontada à baliza adversária E o resultado Só podia ser o golo E é a quarta vez Que ele faz balançar a rede Está confirmada A goleada Ruben Miquel Joga para o ataque na ala Ruben Miquel Vão tentar construir Mais atrás Passe comprido Para a frente Comete falta Acho que o árbitro Só quer chamá-la Atenção E tenta mesmo O golo Número 11 Seferovic Manda a bola para longe dali Avança sozinho Lança irregular O árbitro Marca falta Podia facilmente ter visto o cartão Mas o árbitro Contemporizou Bom, a verdade é que a falta Também faz parte do futebol E há momentos como este Em que o jogador Não tem outra alternativa Ele sabe exatamente Que vai fazer falta E o defesa vai tratar do assunto Seferovic E o jogador está lá para a recarga Procura alguém mais adiante A bola vai na direção dele Lá na frente Excelente intersecção Rafa Silva Tem sido a chama da crítica Ele fez falta Tomei de falta Tomei de falta Tomei de falta Tomei de falta Eber Falha o desarme E comete falta Eber Joga para diante Ruben Miquel Abre no flanco Possante A recuperar a bola O árbitro O árbitro não foi na cantiga E sai o cartão O árbitro estava muito bem colocado Ele ouviu claramente Que estavam a tentar enganá-lo Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola Veigel Procura distribuir mais na frente Tenta isolar o colega Olha o remate Bate no poste Pode cruzar Foi muito feliz esta intersecção O lance O lance parecia perigoso Rechaça para longe do perigo A bola em contra Serve Eber Ruben Miquel Leva a bola para junto da linha de fundo Vai cruzar Os colegas da equipa ficaram desesperados Quando viram que o cruzamento não ia chegar Ruben Miquel Tem a bola e espaço para progredir Vai tentar tirar o cruzamento Bola rasteira Acabou o perigo O guarda-redes ganha o lance E aí está Depois de muito consultar o cronómetro O árbitro apita para o final da partida Controlaram totalmente as operações Durante longos períodos neste jogo E concretizaram esse domínio em golos O que foi importante E por onde queres começar Luís Na análise desta partida? Já sabíamos que este jogo ia ser desequilibrado E não tivemos surpresas em campo